Agora o governo de Israel confirmou a morte de bebês durante os ataques do grupo terrorista Hamas. O jornalista Roberto Cabrini entrou no maior hospital israelense para mostrar a realidade do local que recebe diariamente as vítimas da guerra. Tel Aviv, o Hospital Shiba, uma jornada ao subterrâneo. Trata-se de um dos lugares mais protegidos do país. Depois de muita negociação e conversas com autoridades israelenses, finalmente tivemos acesso ao maior hospital de Israel. Aqui no principal hospital de Tel Aviv, os feridos da guerra estão sendo tratados nesse bunker, no subterrâneo do hospital. Pergunto ao porta-voz do hospital, Steve Valls, qual é a situação atual. Mudamos algumas unidades de atendimento para o subsolo, porque aqui é proteção. Aqui nesse momento funciona a unidade neonatal, onde antes fazíamos atendimento intensivo para casos de covid. Aqui crianças e adultos em estado grave lutam pela vida. Como a guerra afetou a rotina? O hospital está sempre pronto para uma situação como essa. Infelizmente, mísseis atingem Israel quase todos os anos. Esse é o maior hospital, não só do país, mas de todo o Oriente Médio. Estamos sempre preparados para uma situação de emergência. Continuamos atendendo regularmente. A rotina diária do hospital segue, apesar da guerra lá fora. Ele conta o que presencia aqui dentro. Os cidadãos e soldados sofrem todos os tipos de ferimentos, desde leves até aqueles com risco de vida. Outros hospitais no sul não são tão grandes quanto esse, e não conseguem atender pacientes tão graves. Aqui conseguimos atender mais de duas mil pessoas. Entre os pacientes, encontramos esta menina. Ela é mais uma vítima dos ataques dos últimos dias. Esta criança foi ferida no ataque de Cafarasa, perto da faixa de Gaza. Muitas pessoas foram mortas e feridas. Temos várias pessoas em outras partes do hospital que estão queimadas ou sofreram ferimentos graves nesse bombardeio. São situações horríveis. Pergunto sobre os pais da garota. Ela, o pai e a mãe foram queimados, mas escaparam milagrosamente. Os pais estão inconscientes em outro andar. A filha também está em estado grave, mas eu estou certo de que ela vai sobreviver. Foi justamente no kibbutz Cafarazar, onde esta menina foi atingida, que algumas crianças teriam sido assassinadas. O governo de Israel confirmou nesta quinta-feira, pelo menos em parte, a informação. Disse que o Hamas, de fato, matou bebês. Como avaliar o que está acontecendo? Estou nesse país há 22 anos e nunca vi isso. São cenas tão terríveis quanto o holocausto. As pessoas dizem que é o novo do 11 de setembro. Não é. Estamos apenas começando algo que será ainda maior. Haverá uma invasão de Gaza. Não entendo como um ser humano pode fazer isso com outro. Como pode queimar um bebê vivo. Aqui no Shiba Medical Center, o principal hospital de Israel, dezenas de vítimas da guerra estão sendo tratadas. Entre adultos e crianças. Árabes e judeus. Soldados e civis. A crise humanitária é sempre uma possibilidade. A preocupação é visível. Médicos trabalham sem parar. Por enquanto, as condições são boas. Mas e se a guerra piorar? E se a situação se tornar incontrolável? Eis a questão. Pergunto à porta-voz do hospital como os inimigos de guerra são tratados aqui. Durante todo o ano, atendemos pacientes da faixa de Gaza, da comunidade árabe, da Cisordânia e de zeilenses. Um hospital é onde você deixa suas crenças políticas do lado de fora e cuida dos pacientes do lado de dentro. Nesse momento, há pacientes palestinos de Gaza? Não, porque as fronteiras estão fechadas. Mas durante o ano... Da guerra, não. Porque as fronteiras estão fechadas. No momento, apenas 80 palestinos vindos antes do início da guerra. Agora, eles não podem vir para Israel. E se pudessem vir? Nós os trataríamos. Quais as condições do hospital se a situação da guerra piorar? Estamos prontos para operar em capacidade máxima. Fomos treinados para isso. Todos estão trabalhando com o mesmo propósito, salvar vidas. E o número de vítimas aumenta a cada dia. Já são mais de 2.800 mortes, 1.300 israelenses e 1.500 palestinos. A tensão na região pode aumentar nesta sexta-feira. O fundador do Hamas, Khaled Meshal, clama aos muçulmanos a luta armada contra os israelenses. E especialistas dizem que está cada vez mais próxima a possibilidade de uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza. Esse vídeo divulgado oficialmente hoje mostra uma unidade especial da marinha de Israel em confronto com o Hamas. O objetivo do esquadrão de elite israelense é retomar a base militar Sufa, um vilarejo ao sul de Israel, na fronteira com Gaza. Em poucos minutos, integrantes do Hamas são detidos. E a base militar de Sufa é retomada por Israel.